Na hora do adeus Dói mais que o teu silêncio Na hora do adeus Não inventes palavras Nem demonstres que de mim tens pena Fecha a porta e se quiseres apenas Volta atrás, despede-te de mim Do jeito que eu mereço Dá-me só um beijo e um último carinho Finge que no fundo Teu grande amor sou eu Deita-te comigo Nestes lençóis de linho Faz-me pensar que ainda me queres Na hora do adeus Na hora do adeus Amor, nada me digas Saber para quem tu vais Faz maior meu tormento Na hora do adeus Não procures mentiras Nem demonstres que de mim tens pena Fecha a porta e se quiseres apenas Volta atrás, despede-te de mim Do jeito que eu mereço Do jeito que eu mereço Dá-me só um beijo E um último carinho Finge que no fundo Teu grande amor sou eu Deita-te comigo Deita-te comigo Nestes lençóis de linho Faz-me pensar que ainda me queres Na hora do adeus Dá-me só um beijo E um último carinho E um último carinho Finge que no fundo Teu grande amor sou eu Deita-te comigo Deita-te comigo Nestes lençóis de linho Faz-me pensar que ainda me queres Na hora do adeus Dou-te um último beijo E abro a porta Acompanho-te ao teu carro E antes que te vais Digo que não te quero Mais de volta Pois não quero ser teu mundo à parte Nunca mais Tu tentas mudar-me Com mais mil promessas Mas volto para dentro Faço-me no quarto Sem olhar para trás E depois morro Sofro Como as flores têm a primavera Mas não te quero aqui Não te quero aqui Eu depois morro Choro Como o céu às vezes sobre a terra Mas não te quero aqui Mas não te quero aqui Não te quero aqui Enquanto forem Enquanto fores dela Se alguma vez voltares Noutra noite Noutra noite As palavras que eu disse ontem e hoje São iguais Tu talvez entendas Só há uma saída Eu volto para dentro Eu volto para dentro Faço-me no quarto Mas não te quero aqui Mas não te quero aqui Não te quero aqui Enquanto fores dela Eu depois morro Sofro Como as flores têm a primavera Mas não te quero aqui Mas não te quero aqui Não te quero aqui Eu depois morro Choro Como o céu às vezes sobre a terra Mas não te quero aqui Mas não te quero aqui Enquanto fores dela Enquanto fores dela Tinha que ser Nunca quis acreditar Que esta frase Eu havia de dizê-la Com saudade Chorar e a sofrer Tinha que ser Nunca tive este pronúncio Nunca tive este pronúncio No meu peito Hoje pensei Não ser um caso Do momento Sabendo Que tu ia esquecer Mas acabei de saber Só me resta dizer Tinha que ser Tinha que ser Porque eu para ti Não era nada Não era eu que tu amavas E apenas eu não queria ver Tinha que ser No fundo No fundo esteve sempre escrito No fundo esteve sempre escrito Só eu é que andava iludido Por isso custa mais dizer Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Estava longe de pensar Que estas palavras Um dia por mim iriam Ser faladas Mas acabei de saber Que te vou mesmo perder E só me resta dizer Tinha que ser Porque eu para ti não era nada Não era eu que tu amavas E apenas eu não queria ver Tinha que ser No fundo esteve sempre escrito Só eu é que andava iludido Por isso custa mais dizer Tinha que ser Tinha que ser Porque eu para ti não era nada Não era eu que tu amavas E apenas eu não queria ver Tinha que ser No fundo esteve sempre escrito Só eu é que andava iludido Por isso custa mais dizer Tinha que ser 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 Vou escrever o que pedi Vou recordar o que acabou Vou contar o nosso amor Numas folhas lisas de papel Será que eu vou chorar Será que está gravado em mim O teu olhar Meras palavras vão fugir Meras palavras vão fugir Pintar a folha com paixão O sentimento vai surgir Um sufocar do coração Eu quero ser Eu quero escrever O que senti Por ti Sempre quis ter-te aqui Em mim Quando acordar no tempo Vou chorar Sentir que eu te deixei passar Sem nada a dizer Essa saudade que ficou E vai rasgar A folha onde eu escrevi Que te quero aqui É a falta Que tenho de ti Sem os teus lábios Para beijar E sem o som da tua voz Aqui Eu quero o brilho Do teu olhar És um vazio Que ficou em mim Será que ao lembrar Eu vou chorar Será que está gravado em mim O teu olhar Meras palavras vão fugir Pintar a folha com paixão O sentimento vai surgir Um sufocar do coração Eu quero ser e escrever O que senti Por ti Eu sempre quis ter-te aqui Em mim Quando acordar no tempo Vou chorar Sentir que tu deixei passar Sem nada a dizer Essa saudade que ficou E vai rasgar Olha onde eu escrevi Olha onde eu escrevi Que te quero aqui É a falta É a falta Que tenho de ti Quando acordar no tempo Quando acordar no tempo Vou chorar É a falta É a falta Que tenho De ti Amor Estou a escrever para dizer-te Tentei Tentei fazer o que disseste Para nunca mais Para nunca mais pensar em ti Amor Amor Até segui Tuas palavras Já tive alguém Mas deu em nada Como esta carta Hoje te di Não vale a pena Não vale a pena Tentar esquecer Quem não se esquece Nem apagar O amor de sempre Outro amor No seu lugar Não vale a pena Depois de ti Amar de novo Mesmo sabendo Que tens outro Eu nunca deixo De te amar Amor Amor Estou-te escrevendo Para contar-te Tentei ter ódio E desprezar-te Como fizeste Para eu ter Amor Até cheguei A querer vingança Mas dei razão No fim de contas Ao que esta carta Vai dizer Não vale a pena Tentar esquecer Quem não se esquece Nem apagar O amor de sempre Outro amor Outro amor No seu lugar Não vale a pena Depois de ti Amar de novo Mesmo Mesmo sabendo Que tens outro Eu nunca deixo De te amar Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Hoje voltei a vê-lo Hoje voltei a vê-lo Pela primeira vez na vida Depois de perdê-lo Quando tinha fechado a ferida E quebrado o elo Como fogo no gelo Como fogo no gelo E hoje voltei a vê-lo Por acaso quando não queria Só queria esqueceu E quando aos poucos Me refacia Do meu pesadelo E o mundo era belo Mas hoje voltei a vê-lo E voltou Essa dor Que já estava esquecida E voltou Essa mágoa Que estava perdida Mas também a saudade Este desejo De tê-lo Renasceu No meu peito Só porque hoje Eu voltei a vê-lo Hoje voltei a vê-lo Pela primeira vez na vida Depois de perdê-lo E quando aos poucos E quando aos poucos Me refacia Meu pesadelo E o mundo era belo Mas hoje voltei a vê-lo E voltou E voltou Essa dor Que já estava esquecida E voltou Essa mágoa Que estava perdida Mas também a saudade Este desejo De tê-lo Renasceu Renasceu No meu peito Só porque hoje Eu voltei a vê-lo E voltou E voltou Essa dor Que já estava esquecida E voltou Essa mágoa Que já estava perdida Mas também a saudade Este desejo De tê-lo Renasceu No meu peito Só porque hoje Eu voltei a vê-lo Hoje voltei a vê-lo Hoje voltei a vê-lo Que já estava perdida Que já estava perdida Que já estava perdida E voltou E voltou E voltou Lembras-te ainda da luz dos meus olhos E do sorriso do meu coração Lembras-te ainda da cor dos meus sonhos Quando eu fui a tua paixão Quando eu fui a tua paixão Se ainda pensas que sou o que era O mar de esperança me acorde maior Alma florindo como a primavera Como a Deus Quem fui já não sou Como a Deus Quem fui já não sou Se me encontras por aí Tu vais ver um mendigo de amor Um farrapo vestido de dor Um guerreiro a entrega ao destino Se me encontras por aí Tu vais ver uma sombra passar Um vencido que para não chorar Ao te ver mudar de caminho Lembras-te ainda da felicidade Eu respirava por estar aqui Hoje é uma sombra que ficou saudade E me fez E me fez Metade de mim E me fez Metade de mim Se me encontras por aí Se me encontras por aí Tu vais ver um mendigo de amor Um farrapo vestido de dor Um guerreiro a entrega ao destino Se me encontras por aí Tu vais ver uma sombra passar Um vencido que para não chorar Ao te ver mudar de caminho Se me encontras por aí Tu vais ver um mendigo de amor Um farrapo vestido de dor Um guerreiro a entrega ao destino Se me encontras por aí Tu vais ver uma sombra passar Um vencido que para não chorar Ao te ver mudar de caminho Eu te ver um mendigo de amor Eu te ver um mendigo de amor Eu te ver um mendigo de amor Desviar o meu olhar Eu te peço um beijo Guarda em mim o teu sabor Que eu te pôr e não me deixa respirar Beija-me mais uma vez Para eu sentir que tu és O meu sonho prometido que chegou O desejo que o destino me mostrou E que neste grande amor se transformou Eu te ver um mendigo de amor Eu te ver um mendigo de amor Te ver um mendigo de amor Eu te ver um mendigo de amor Eu te ver um mendigo de amor Pai, chama-me mais uma vez Para eu saber que tu és O desejo que o destino me mostrou E que neste grande amor se transformou Deixa-me mais uma vez Para eu sentir que tu és O meu sonho prometido que chegou Pai, chama-me mais uma vez Para eu saber que tu és O desejo que o destino me mostrou E que neste grande amor se transformou Logo à noite vou ser teu Só teu Muito teu Vou dar voz ao coração Soltar a minha paixão E dar tudo de mim E eu te envio esta mensagem Que já esqueci a nossa briga Já esqueci Logo à noite ao chegar Só quero-te abraçar Luz da minha vida É verdade que discutimos E eu esqueci Mas já esqueci a razão Já esqueci Logo à noite ao chegar Meu amor eu vou-te amar De alma e coração Logo à noite vou-te amar Logo à noite vou ser teu Só teu Muito teu Vou dar voz ao coração Soltar a minha paixão E dar tudo de mim Logo à noite vou ser teu Só teu Muito teu E quando o cansaço chegar Um abraço te vou dar E adormecer feliz Se não estou em paz contigo Sinto-me triste e sozinho Não há luz no meu olhar Vontade de sonhar E é triste o meu destino Por amar-te tanto assim Eu vou dar tudo de mim Vou ser teu cada segundo E nada deste mundo Me afastará de ti Logo à noite vou ser teu Só teu Muito teu Vou dar voz ao coração Soltar a minha paixão E dar tudo de mim Logo à noite vou ser teu Só teu Muito teu E quando o cansaço chegar Um abraço te vou dar E adormecer feliz Logo à noite vou ser teu Só teu Muito teu Vou dar voz ao coração Vou dar voz ao coração Soltar a minha paixão E dar tudo de mim Logo à noite vou ser teu Só teu Muito teu E quando o cansaço chegar Um abraço te vou dar E adormecer feliz E dan a próxima E adormecer feliz E adormecer feliz E adormecer feliz Não sei que graça você vê quando te falam Que eu ainda estou sentindo a sua falta E eu lembro de você com lágrimas nos olhos Não saio com ninguém e espero a sua volta Vai rindo e tenta convencer aos seus amigos Que já me esqueceu e que não sente nada Esconde que às vezes faz amor comigo Que ainda vem me procurar na madrugada Vai rindo, vai dizendo que acabou Vai rindo, vai zombando o meu amor Vai rindo, vai dizendo que esqueceu Só vai chorar quando sentir que você me perdeu Vai rindo, vai dizendo que acabou Vai rindo, vai zombando o meu amor Vai rindo, vai dizendo que esqueceu Só vai chorar quando sentir que você me perdeu Eu não sei por que você insiste nesse jogo Se me iludindo, tenta aparecer o que não é Tem ver, tem vergonha Tem vergonha de gostar de mim Você sabe que você me perdeu Você sabe que você me perdeu Você sabe que esse amor não se acabou Vai rindo, vai rindo, vai zombando o meu amor Vai rindo, vai dizendo que acabou Vai rindo, vai zombando o meu amor Vai rindo, vai dizendo que esqueceu Só vai chorar, só vai chorar Só vai chorar quando sentir que você me perdeu Vai rindo, vai zombando o meu amor Vai rindo, vai dizendo que acabou Vai rindo, vai zombando o meu amor Vai rindo, vai dizendo que esqueceu Só vai chorar quando sentir que você me perdeu O melhor de mim O melhor de mim O melhor de vida antes do sol pôr Entreguei-te tudo e agora no fim Dás-me o teu pior Trocas-me por outro amor O meu coração Meu sangue, meu ser Eu só por paixão Pois nas tuas mãos Tudo por te crer Meu corpo te dei Sem olhar para trás Nem a alma guardei E hoje não sei se sou capaz de amar O melhor de mim O melhor de mim O melhor de mim O melhor da vida antes do sol pôr Entreguei-te tudo e agora no fim Dás-me o teu pior O melhor de mim O melhor de mim O melhor da vida antes do sol pôr Entreguei-te tudo e agora no fim Dás-me o teu pior Dás-me o teu pior Trocas-me por outro amor A luz do meu céu A luz do meu céu O fundo de mim Era tudo teu Eres o meu Deus E o escravo a de ti Meu corpo te dei Sem olhar para trás Sem olhar para trás Nem a alma guardei E hoje não sei se sou capaz de amar O melhor de mim O melhor de mim O melhor da vida antes do sol pôr Entreguei-te tudo e agora no fim Dás-me o teu pior O melhor de mim O melhor de mim O melhor da vida antes do sol pôr Entreguei-te tudo e agora no fim Dás-me o teu pior Trocas-me por outro amor O melhor de mim O melhor de mim O melhor de mim O melhor da vida antes do sol pôr Entreguei-te tudo e agora no fim Dás-me o teu pior O melhor de mim O melhor de mim O melhor da vida antes do sol pôr Entreguei-te tudo e agora no fim Dás-me o teu pior Trocas-me por outro amor O melhor da vida antes do sol pôr O melhor da vida antes do sol pôr Numa vida perdida e vencida Já rendido a um destino que não escolhi O azar de não ter sorte no amor Acabou no mesmo dia em que te vi Latitudes, longitudes impensáveis Coordenadas que ninguém sabe dizer Quando menos esperava eu encontrei Este amor que para sempre quero ter Pois tu és meu anjo protetor Tu afastas qualquer dor Com o teu sorriso de criança Por ti quero de novo acreditar E prometo que vou lutar Para não deixar morrer a esperança As memórias vão ficar Para sempre O passado não vou mais apagar Os sentimentos são pra cá E o gente Mal daquilo que não sabe amar Contra tudo e todos Eu tenho a certeza Que este desafio podemos ganhar Quanto mais difícil fica a conquista Mais difícil fica alguém nos separar Como um fantasma que se esvai À luz da lua Eu vejo o meu passado Ficar para trás Mas prendo-me de tudo Porque sei Que contigo a meu lado sou capaz Pois tu és meu anjo protetor Tu afastar Tu afastas qualquer dor Com o teu sorriso de criança Por ti Quero de novo acreditar E prometo que vou lutar Para não deixar morrer a esperança As memórias vão ficar Para sempre O passado O passado não vou mais apagar Os sentimentos são pra cá E o gente Mal daquilo que não sabe amar Mal daquilo que não sabe amar Antes foram as cartas que te escrevi Os minutos que contei à espera de ti Mas nem uma resposta tua Tantos foram os momentos em que quis ter A certeza de que nunca mais te iria ver Mas até nos sonhos te vejo Vou lutar para nunca mais te escrever E de mim não ouvirás falar mais Vou apagar as lembranças de ti Pois eu já sofri demais Esta é a última vez Esta é a última vez que eu escrevo para ti A última vez em que tento mudar por ti A última vez A última vez A última vez Esta é a última vez que eu suporto Que não esqueci A última vez em que eu fiz Não lembrar por ti Não lembrar por ti A última vez A última vez Tantos foram os momentos em que tento mudar por ti Tantas vezes eu sonhei que chegava E em casa E em casa para mim E em casa para mim te encontrava Mas só solidão e vazio Vou lutar para nunca mais te escrever E de mim não ouvirás falar mais Vou apagar as lembranças de ti Pois eu já sofri demais Esta é a última vez que eu escrevo para ti A última vez em que tento mudar por ti A última vez A última vez Esta é a última vez que eu suporto Que não esqueci A última vez A última vez Não lembrar por ti A última vez A última vez Esta é a última vez Esta é a última vez Esta é a última vez A última vez A última vez Foi só por amor Que eu sempre vi em ti O homem mais perfeito Que eu conheci Dei-te o meu melhor E nunca te mentir Mostrei ter mais respeito Tudo o que tu por mim Agora descobri Agora descobri Por isso Por esse teu olhar Eu sempre vi em ti Sei que a última vez Sei que a minha dor Vai terminar aqui Já não há no meu peito Um lugar para ti Esquece o meu amor Porque eu não há no meu amor Era mentira Era mentira Mas eu não queria acreditar E deixei-me enganar Por esse teu olhar Que me mentira Era mentira Tudo o que eu li no teu olhar Era mentira Só eu não via por te amar Mas tinha de acabar Por causa desse olhar Por causa desse olhar Que me mentira Era mentira Era mentira Era mentira O que eu li no teu olhar Era mentira Era mentira Mas eu não via por te amar Mas eu não queria acreditar Mas eu não queria acreditar Mas eu não queria acreditar E deixei-me enganar Por esse teu olhar Que me mentira Era mentira Era mentira Era mentira Tudo o que eu li no teu olhar Era mentira Era mentira Só eu não via por te amar Mas tinha de acabar Por causa desse olhar Por causa desse olhar Que me mentira Afinal de do que eu li no teu olhar E o que eu li no teu olhar Que me mentira E o que eu li no teu olhar Que me mentira Agora sei que tudo acabou Já sinto a solidão dentro de mim Por mais que feches os olhos Tu vives nos meus sonhos Um grande amor jamais acaba assim Foi por ciúme que eu tanto errei Não queria magoar teu coração Um dia vais voltar Para sempre vou-te amar Vais lembrar as longas noites de paixão Sei que não vai esquecer A maneira como faço amor A maneira como eu me dou Os momentos juntos que passamos Sei que não vai esquecer A maneira como eu te amei Eu de corpo e alma me entreguei Só assim eu sei fazer amor Agora a nossa cama está tão fria Eu choro quando entro em nosso quarto Não sei o que fazer Sem isto a sofrer Dói demais saber que não estás a meu lado Sei que não vai esquecer A maneira como faço amor A maneira como eu me dou Os momentos juntos que passamos Sei que não vai esquecer A maneira como eu te amei A maneira como eu te amei Eu de corpo e alma me entreguei Só assim eu sei fazer amor Sei que não vai esquecer Sei que não vai esquecer A maneira como faço amor A maneira como eu me dou Os momentos juntos que passamos Sei que não vai esquecer A maneira como eu te amei A maneira como eu te amei Eu de corpo e alma me entreguei Só assim eu sei fazer amor Só assim eu sei fazer amor Só assim eu sei fazer amor Não vou jurar Na despedida E vou mostrar que não há sofrimento E ciúme sequer Até faço mais Digo-te ainda Podes ser dela Que não me dói nada Assim te perder Desejo-te sorte E levo-te à porta Fazendo um sorriso Finjo que sou forte Que nada me importa E até sobrevivo Mas vai doer Acordar sozinha Procurar por ti Encontrar saudade E solidão aqui E no cobertor Uma lágrima caída E vai doer Vou trater agora O que o meu já foi E eu não ter mais nada Nada que recorde Nada que recorde Nada que recorde Para o resto da vida Ai vai doer Acordar sozinha Procurar por ti Encontrar saudade E solidão aqui E sinais de ti Que foram com o vento E vai doer E vai doer Vou trater agora O que o meu já foi E eu não ter mais nada Eu não ter mais nada Que recordações De quem nunca me esqueço De ti Não vou chorar Na despedida E vou mostrar Que não há sofrimento E ciúme sequer Desejo-te sorte E levo-te à porta Fazendo um sorriso Finjo que sou forte E nada me importa E até sobrevivo Mas vai doer Acordar sozinha Procurar por ti Encontrar saudade E solidão aqui E no cobertor Uma lágrima caída E vai doer Vou trater agora O que o meu já foi E eu não ter mais nada Que recordações Para o resto da vida Ai, vai doer Acordar sozinha Procurar por ti Encontrar saudade E solidão aqui E sinais de ti Que foram com o vento E vai doer Vou trater agora O que o meu já foi E eu não ter mais nada Que recordações De quem nunca me esqueço De ti De ti De ti De ti Aconteceu Um grande amor entre nós dois Aconteceu um grande amor entre nós dois Que não morreu mesmo depois Destes anos Destes anos sempre juntos Só tu e eu Um dia vamos recordar As vezes que nos vês chorar De alegria e de saudade Amor assim Amor assim Jamais pensei Um dia acontecer Não me perguntas Não me perguntes Como tudo começou Serei teu Serei teu até ao fim Nunca me irás perder Sem ti não há solidão Um grande amor nunca vai morrer Serei teu Serei teu até ao fim Coração de um sonhador Que luta por este amor Que há muito tempo aconteceu Que há muito tempo aconteceu Entre nós dois Aconteceu Entre nós dois Aconteceu Só teu amor me fez mudar A minha forma de pensar De viver a minha vida Só tu e eu Um grande amor entre nós dois Que não morreu mesmo depois Destes anos sempre juntos Amor assim Já mais pensei Um dia acontecer Não me perguntas Como tudo começou Serei teu até ao fim Nunca me irás perder Sem ti não há solidão Um grande amor nunca vai morrer Serei teu até ao fim Coração de um sonhador Que luta por este amor Que há muito tempo aconteceu Entre nós dois Serei teu até ao fim Serei teu até ao fim Nunca me irás perder Sem ti não há solidão Um grande amor nunca vai morrer Serei teu até ao fim Serei teu até ao fim Coração de um sonhador Que luta por este amor Que há muito tempo aconteceu Entre nós dois Aconteceu Aconteceu Amém No meio da conversa Um caso terminando Um fala e o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo Desamor crescer Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a rumar As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida toda errada O homem não se importa Com a roupa marrotada A mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando venha a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga para o amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amor E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz das velas Amor de cerveza E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Ao amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da força Da força da paixão Da força da paixão Que tens Dois corações Dois corações E uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Ao amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Que tens Dois corações E uma história Da força da paixão Que tens Dois corações E uma história De duvidar agora De duvidar agora Fechaste a porta Dizendo que ias ser feliz E que amanhã Começavas uma nova vida E tu ficaste a sorrir Com o olhar de quem diz É melhor que seja assim Não há outra saída Nem pensaste duas vezes Antes do adeus No fundo Estavas tão certo Do passo que davas Tu ficaste por ali Em silêncio Como eu Amordaçando a verdade Que há nestas palavras Um dia vais sentir falta Do meu carinho Um dia vais sentir falta Do meu calor E às vezes vais acordar A chorar sozinho E tu vais adormecer Com saudade e dor Um dia vais sentir falta Da minha cama Um dia vais sentir falta Dos meus lençores São coisas de quem se deixa Quando se ama São coisas que têm O fim de uma vida a dois Fuxaste a porta Dizendo que ias ser feliz E que amanhã Começavas uma nova vida E tu ficaste a sorrir Com o olhar De quem diz É melhor que seja assim Não há outra saída Nem pensaste duas vezes Antes do adeus No fundo Estavas tão certo Do passo que davas Tu ficaste por ali Em silêncio Como eu Amordaçando a verdade Que há nestas palavras Um dia vais sentir falta Do meu carinho Um dia vais sentir falta Do meu calor E às vezes vais acordar A chorar sozinho E tu vais adormecer Com saudade e dor Um dia vais sentir falta Da minha cama Um dia vais sentir falta Dos meus lençóis São coisas São coisas De quem se deixa Quando se ama São coisas Que têm O fim de uma vida a dois Um dia vais sentir falta Do meu carinho Um dia vais sentir falta Do meu calor E às vezes vais acordar A chorar sozinho E tu vais adormecer Com saudade e dor Um dia vais sentir falta Da minha cama Um dia vais sentir falta Dos meus lençóis São coisas De quem se deixa Quando se ama São coisas Que têm O fim De uma vida a dois De uma vida a três De uma vida a quatro Legenda Adriana Zanotto